2 horas e 26 minutos e acompanham aqui na abertura do Expresso Band News as últimas informações sobre campanha de vacinação e também a situação no Amazonas que enfrenta uma fortíssima segunda onda da pandemia do coronavírus. E para saber sobre vacinação, sobre a situação no estado, contato aqui na Band News FM com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Governador, muito obrigado por atender a Band News FM. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. O ministro da Saúde. O que ficou definido? Quais as perspectivas para o início da imunização no estado do Amazonas e, claro, consequentemente, em todo o país? O ministro tem reiteradamente afirmado que a vacinação acontecerá simultaneamente em todas as regiões do país. Então, no momento em que estiver vacinando aqui em Manaus, a vacinação também vai estar acontecendo nas outras regiões do país. Eu pedi ao ministro que houvesse uma prioridade com relação ao envio das vacinas para o interior, sobretudo para aquelas regiões e municípios onde há uma dificuldade maior dessas doses chegarem. Em alguns deles, a gente não consegue chegar de avião. Então, as doses vão ter que ir de barco, terá que ter um acondicionamento diferenciado. Tem alguns municípios que a embarcação leva uma semana para ter acesso a essas áreas. Então, que houvesse nesse primeiro lote de vacinação a quantidade completa para imunizar todos do grupo de risco daquele município para que a gente não estivesse dando duas viagens ou três viagens para a primeira dose. Governador, Arthur Coelho falando aqui de Manaus. A partir desse anúncio do ministro, como é que vai ser esse plano de vacinação? O senhor falou aí sobre essa questão do armazenamento. A gente viu inicialmente que havia uma dificuldade sobre a questão do armazenamento. Como é que está essa questão aqui na capital amazonense? Qual é o plano estratégico para fazer essa vacinação? Havia uma preocupação com relação à questão das vacinas da Pfizer, que você precisa ter uma conservação em uma temperatura abaixo de 70 graus. Mas com relação às vacinas da AstraZeneca e também do Butantan, são vacinas que têm um transporte muito parecido com aquelas outras vacinas com as quais nós já estamos acostumados a trabalhar, que é a vacinação contra a gripe, H1N1. Nós estamos preparados para receber essas doses, inclusive temos 440 mil seringas em estoque, temos toda aquela nossa rede de frios já estruturada, com os isopôs, com aqueles termômetros e também com aqueles blocos de gelo seco, com aquelas bolsas que são importantes para manter a temperatura da vacina. E como nós já temos experiência na distribuição e na logística aqui do estado do Amazonas, nós já estamos com toda essa logística preparada. No momento em que ela desembarcar aqui, a gente já começa a distribuição para as unidades básicas de saúde e também para os municípios do interior. Em alguns casos, as próprias prefeituras se encarregam de buscar aqui na capital, prefeituras como, por exemplo, Rio Preto da Eva, que fica aproximadamente uma hora daqui, Presidente Figueiredo, mas isso, claro, é opção de cada gestor. Nosso objetivo é que haja a celeridade nesse processo de vacinação e o ministro nos garantiu que nesse mês de janeiro a vacinação comece. Agora, governador, eu vou citar o exemplo de São Paulo para chegar ao ponto que eu quero perguntar para o senhor. O São Paulo iniciou com um planejamento estadual para fazer uma campanha de vacinação com as doses da Coronavac para atender um X número de pessoas. Depois houve um acordo com o governo federal e as vacinas vão para o programa nacional. São Paulo vai ter que readequar o plano, escolher quem são os profissionais de saúde daquele universo maior, quantos vão poder receber. O Amazonas tem um número total de profissionais de saúde e já tem uma definição de, um, quantas doses efetivamente vão chegar de vacina nesse início da campanha ao Amazonas e como vai ser feita a escolha, porque provavelmente a gente não vai ter dose suficiente para vacinar todos os profissionais de saúde e idosos, que são normalmente o grupo prioritário em todos os estados. Esses dois pontos já estão definidos? É muito importante a sua pergunta. O estado do Amazonas deverá receber no ano de 2021, 1 milhão e 111 mil doses de vacina. Essa é a nossa meta de vacinação para todos os grupos prioritários. Nós ainda estamos dependendo de saber quantas doses estarão disponibilizadas nesse primeiro lote, se estarão incluídas as do Butantan e também as da Índia. A gente já tem um planejamento, primeiro começando pelos profissionais de saúde e depois para os idosos acima de 75 anos de idade. Isso vai depender da quantidade de doses que nós recebemos. Mas nós já temos um planejamento de quantos profissionais e de quantas pessoas serão vacinadas de cada grupo prioritário. Mas isso vai depender, como eu lhe falei, dessa primeira autorização, de quem vai ter essa primeira autorização e do primeiro lote de quantas vacinas devem chegar ao estado do Amazonas. Mas a pergunta, governador, é claro, entendi, não tem um número definido, né? Mas tem uma preocupação que eu acho que surge cada vez mais em todos os estados e na população principalmente. Como definir dentro do grupo de idosos quem vai receber primeiro, entre os profissionais de saúde, para que a gente não tenha uma corrida aos postos com aglomeração? Porque na campanha de vacinação a gente tem, normalmente, para outras doenças, as pessoas vão até o posto de saúde dentro daquela faixa etária. Como fazer isso se a gente não tiver um número de doses suficientes, por exemplo, para todos os idosos acima de 60 anos? A gente já fez aqui um levantamento e nesse primeiro lote nós vamos ter doses para todos os profissionais, por exemplo, da área de saúde. Não há mais de 40 mil profissionais que estão na linha de frente aqui no estado do Amazonas. Então a gente deve receber uma quantidade maior, então a gente vai conseguir sim vacinar todos os profissionais da saúde do estado do Amazonas. O estado tem algo em torno de 22 mil profissionais da área de saúde e todos eles serão contemplados com a primeira dose nesse primeiro momento. Da mesma forma que o grupo seguinte de idosos. E aí a gente está trabalhando com esse número mínimo, mas há possibilidade de ampliar para outros grupos prioritários, como, por exemplo, indígenas, para que possam receber também essa vacinação. Mas vai depender desse primeiro lote inicial. Governador, o senhor veio a público recentemente falar sobre a questão do oxigênio aqui no estado do Amazonas, que teria a possibilidade de faltar devido a grande quantidade de pessoas que estão sendo hospitalizadas. A gente vê aí que há uma quantidade, inclusive, de pessoas que estão na espera para serem hospitalizadas. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa semana que o prefeito de Manaus chegou a dizer, inclusive foi ontem, que teria apenas oxigênio para dois dias aqui na cidade de Manaus. A gente tem visto também um esforço para trazer de outros estados oxigênio. Como é que está essa questão aqui no estado? Com esses que chegaram, inclusive, hoje, já tem uma segurança. E outra questão, qual é o prazo para a instalação das mini-usinas? Eu fiquei muito preocupado na última quinta-feira à noite, quando recebi a informação da empresa de que ela não teria capacidade de nos fornecer oxigênio na quantidade em que nós precisávamos. Então foi aí que nós começamos a nos mobilizar, porque até então nós não tínhamos essa informação, junto ao Ministério da Saúde. Para poder contornar essa situação, a empresa tem aumentado a sua capacidade de produção. Ontem, inclusive, ela recebeu uma carga de 50 mil metros cúbicos. Hoje pela manhã, por volta de 5 e meia, eu fui à base aérea de Manaus para receber uma carga que veio trazida pela Força Aérea Brasileira. E aqui eu quero destacar o papel do Ministério da Defesa, desarticulado junto com o Ministério da Saúde, para que a gente possa suprir essa demanda. Hoje mais duas aeronaves estarão chegando e até o final da semana, todos os dias nós vamos receber cargas transportadas pela Força Aérea Brasileira. E nós estamos adquirindo junto ao governo federal, essa foi uma solicitação nossa, mini-usinas para produção de oxigênio. Essas usinas devem ser instaladas no prazo de aproximadamente 5 a 7 dias. Já há uma identificação no país de onde elas podem vir e elas devem ser instaladas nos principais hospitais da capital e isso já vai nos dar uma segurança para que a gente possa operar e continuar abrindo mais leitos. Houve a necessidade de mais oxigênio em razão da procura das pessoas, das unidades hospitalares e também na abertura de leitos que nós fizemos. Só nos últimos dois meses foram mais de 700 leitos que nós abrimos. E nós temos agora mais 150 leitos para abrir no Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é um hospital do governo federal, mais 123 leitos lá no Hospital Newtonins. Tem mais um hospital de campanha que está chegando, que está sendo montado, que vai ser montado pelo governo federal com 80 leitos e mais outros 54 leitos que estarão disponíveis no Hospital de Campanha da Marinha que deve estar chegando nos próximos quatro dias. Então a gente precisa dessa estrutura para poder equilibrar o atendimento aqui no Estado. A gente está conversando aqui na Band News FM com o governador do Amazonas, Wilson Lima, sobre campanha de vacinação e agora sobre a situação da pandemia no Estado. Governador, a gente... Claro, os números são importantíssimos, como o senhor trouxe, o oxigênio, os leitos, a capacidade de atendimento. Mas a nossa equipe em Manaus tem trazido diariamente as informações sobre a pandemia, mas queria ouvir do senhor. Hoje, no dia a dia das pessoas, qual é a situação das pessoas em Manaus? Quem hoje, infelizmente, adoece da Covid-19 precisa de um leito, precisa buscar atendimento, consegue isso na capital e, principalmente, como o senhor destacou, com as dificuldades até para chegar no interior do Estado. Qual a situação hoje de quem mora no Amazonas e as perspectivas da pandemia nas próximas semanas? A situação é muito complicada aqui no Estado do Amazonas, principalmente aqui na capital, onde a gente tem um quadro bem agravado. No interior, a gente ainda não tem esse quadro de agravamento tão severo, mas nós já estamos nos preparando para isso, porque, em algum momento, os casos aumentarão consideravelmente. E aí, no interior, como a gente não tem alta complexidade, o paciente que é agravado tem que ser trazido para a capital. Na rede privada, praticamente, todos os leitos estão ocupados. Na nossa rede pública estadual, nós estamos trabalhando no nosso limite. Inclusive, montamos tendas para triagem, estamos abrindo todos os dias leitos. Amanhã, por exemplo, nós estamos abrindo o Hospital Newton Lins, com 81 leitos de enfermaria, mais 22 leitos clínicos. E a nossa expectativa é que, assim que abrir, ele já seja ocupado, levando em consideração a alta demanda que a gente tem tido todos os dias. A gente tem tido aqui uma média de 150 internações diárias. Tem dia aqui que a gente chegou a ter 200 internações. Então, é um número muito significativo. E há um relógio em que a gente confere aqui o aumento dos casos montado pelo Círio Libanês, na verdade, uma calculadora, né? Montada pelo Círio Libanês, Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. De acordo com essa calculadora, o nosso dia mais crítico, mais difícil, será dia 15, agora, de janeiro. E aí a gente tem a expectativa que, a partir desse momento, a gente comece a estabilizar. Não significa que o problema está resolvido. A gente deve estabilizar em cima. E aí, com os decretos que a gente baixou, e também a conscientização, que está começando a ter a população, da necessidade de isolamento social, a gente comece a ter um momento de estabilização, mas não de resolução do problema. Isso daí vai estabilizar em cima e a gente vai continuar trabalhando com dificuldades. Governador, o senhor estuda a possibilidade de, de repente, estender ou prorrogar esse decreto dos serviços não essenciais aqui no Estado do Amazonas, caso esse número não se reverta? Isso vai depender muito da evolução dos casos. A gente está acompanhando todos os dias. E aí, se houver uma diminuição dos casos e a gente tiver a segurança necessária, a gente flexibiliza. A gente vai flexibilizando aos poucos e reabrindo algumas atividades. Mas, se continuar aumentando os casos, aí a gente não tem outro caminho. A ciência não nos aponta outra solução, a não ser a questão da restrição. E todas essas medidas eu tomo muito contrariado, porque não são medidas que nós gostaríamos de estar tomando, mas que são medidas necessárias nesse momento tão sensível pelo qual está passando o Estado do Amazonas. E todos os dias, na condição de governador, eu tento tomar medidas e decisões que são muito difíceis, mas que são necessárias nesse momento para a gente conter o aumento da transmissão do vírus. Governador, uma última pergunta. A gente tem o Enem marcado para o dia 17 com o senhor já citou, dia 15 de janeiro deve ser o pico da pandemia no Estado do Amazonas. A Prefeitura de Manaus já anunciou que não vai ceder escolas e disse que não existe como realizar a prova. É um risco por causa da pandemia. E a gente tem o Conselho Nacional de Secretários de Saúde pedindo para que o Enem seja adiado. O MEC diz que não vai adiar. Qual a posição do governo do Estado? As escolas serão abertas para o Enem? O senhor defende que o Enem seja realizado ou não? E o Amazonas tem condições de receber uma prova dessa dimensão dois dias depois do pico da pandemia? Eu conversei ainda há pouco com o ministro da Educação e também com o presidente do INEP, o Alexandre, dizendo da dificuldade e do drama pelo qual passa o Estado do Amazonas nesse momento. E a gente não tem condições de ter a realização das provas aqui em nossas escolas. O que nós estamos construindo é para que haja a realização das provas no interior do Estado, nos municípios onde não há um agravamento da situação nesse momento. Onde é possível, naturalmente, levando em consideração todos os protocolos de saúde. O nosso pessoal aqui do comitê está entrando e está conversando com o pessoal do INEP para entender como é que a gente vai fazer essa construção. Mas até o final do dia nós devemos ter um documento oficial indicando que nós não conseguimos fazer a realização do Enem nem em Manaus e também na região metropolitana. Então, a gente tinha informação da Prefeitura de Manaus. Na região metropolitana também não tem condição de ser realizada a prova? Não, nós não temos condições porque é uma proximidade muito grande e há um aumento significativo dos casos. Manacapuru, por exemplo, o município de Itacoatiara, o município de Iranduba. Nesses municípios há também um problema com relação ao oxigênio e a superocupação dos leitos nesses hospitais, dos hospitais desses municípios. Queria agradecer ao governador do Amazonas, Wilson Lima. Muito obrigado por atender a Band News FM, governador, e até uma próxima. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Arthur Coelho também sempre com a gente. Arthur, obrigado por participar com a gente dessa entrevista trazendo as informações aí de Manaus. Claro, microfones abertos aí para você. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Sandro. Boa tarde,